Música Mantenham as poltronas na posição vertical Travem as mesas e afiverem os cintos de segurança Caso estejam utilizando computadores, por favor Desliguem e guardem seus aparelhos Música Cheguei em São Paulo, gente Vocês não tem noção que emoção Que é pra mim falar que eu cheguei Porque eu tenho medo de avião Então é uma confusão pra mim, é nervosismo, é tudo Mas agora eu cheguei, deu tudo certo E eu vou levar vocês comigo Pra vocês verem o que eu vou fazer aqui E é isso, gente, meu primeiro vlog Então se eu estiver fazendo errado, vocês me perdoem Eu juro que eu vou melhorar Mas eu espero que vocês se divirtam Beijo Não sei se eu vou conseguir fazer o que eu tô tentando Porque vocês estão apoiados com um secavão no momento E quero mostrar pra vocês Delineado, gatinho Gente, essa aqui é a minha caneta preferida É da Kat Von D Tá meio suja, tá? Mas se chama Tattoo Liner Ótimo Não foca Valeu, câmera Então, gente, juro É do canto pra fora Só fazer isso Feito Um ladinho feito Agora o outro ladinho Ah, mas só uma coisa Não é fácil fazer Assim, é normal que da primeira vez Saia um pra cá e um pra cá E aí o outro Cheito Eu tô impressionada Que eu consegui fazer segurando a câmera Me olhando no espelho Olhando a câmera em um segundo Yasmin maquiadora Profissional Tudo feito Agora eu vou fechar A retampa Não deu certo É fazer as coisas com uma mão É bem difícil Então é isso Tô esperando que minhas amigas chegarem E vamos pra rua Olha quem chegou Eu tô super profissional Galera, vocês não estão entendendo Se apresentem Marina Da onde, Marina? Elefante Mariana da Pink Vanilla Uhul Gente, para tudo Ela andando Olha isso Don't grow up Never Já quero Então, andando pela rua A gente viu a Galeria Orofino Meninas, vai estar aberto? Nem Talvez nem esteja aberto Não está nada aberto Não é algo Ou seja Fail Já vejo coisas bonitas Eu amo esses brechóis Já tem coisa que me interessa Essa marca aqui é vegana Eu conheço A moça A dona Que legal Bom, então tem uma na Galeria Orofino Ela aqui Eu estava falando dela, gente Tudo bem Então ela é a dona dessa marca aqui Que é toda vegana Toda vegana, né? Nada de origem Que irado São as três mineiras Menos euzinha carioca Então a gente está tendo papo de Vegetarianismo Veganismos e afins Esse Instagram aqui Para quem está querendo receitinhas veganas Tem queijo, né? Esse aqui é o queijo Incrível Chubby vegan Gente, aqui tem um salão Dentro da Galeria Que bota bread Estou interessada Acho que vou fazer a cabeça inteira Missão Foca, câmera Dá uma focadinha Dá pra ajudar Obrigada Missão Galeria Orofino Veio E agora a gente vai pra onde? Vai comer Where? Padaria Paduca do Mani Então a gente acabou de chegar E eu já estou vendo aqui Menu morrendo de come Chegou É muito lindo Olha que coisa mais linda O meu é mais bonito Destruímos tudo Olha isso Gente, a Mariana me mostrou um negócio aqui muito legal Que é um aplicativo Você entra E aí, como é que é a mesma história? Você entra aqui Aí você procura uma loja Tem várias lojas Mas vamos botar, por exemplo, Sephora Aí ela vai aparecer Você coloca Ativar doação E ir para a loja Você escolhe a instituição Que você quer ajudar E tem várias instituições aqui E a compra que você fizer Eles vão pegar uma porcentagem E vai pra E vai pra onde que você escolheu Hey Chegamos no Beco do Batman Eu não conheci aqui Quase que eu caí Quase que eu caí em cima desse negócio Mas tá É muito legal aqui, né Muito bonita essas cores Vocês nunca visitaram um velho Nossa, que é gostoso esse ventinho, né Gente, olha só Sincronicidades Sincronicidades estão acontecendo hoje Olá, bom ver a gente Ai, meu Deus do céu, pera É bem? É, demais Ai, muito assustadinho Gente, ela já deixou o café cair aqui na frente Agora o pazarinho fez cocô na jaqueta dela Você sabe o que que é isso? Sabe o que que é isso? Eu espero que seja dinheiro É porque você falou que ia me dar essa jaqueta Ai, o que que o universo faz? Faz cocô em manela Dizem que quando o pazarinho faz cocô em você é sorte Então bora ficar aqui embaixo que ele tá com diarreia, ó Joga na loteria A gente veio comer agora aqui no Banana Verde É um restaurante que? Vegetariano? Vegano É um restaurante vegano aqui em São Paulo E na rua Olha quem que a gente encontrou na rua, gente Uma menina muito linda Que é simplesmente a cópia da cara dela, Vini Oi Tudo bem? Eu vim invadir a sua sessão de foto pra te filmar Porque você é muito linda A cara da cara O que é bizarro Chegamos no Banana Verde É um prato vegano de cogumelo, purê de abóbora, arroz e uma abobrinha com queijo de castanha E todo mundo pediu a mesma coisa Gente, essa aqui é a nossa sobremesa É um mousse vegano de chocolate Coisa mais linda É um prato vegano de chocolate 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 É um prato vegano de chocolate